Vamos com mais um vídeo Princesa Bruna Gomes é mimada no estúdio e recebe recado de Pedro Crispim Bruna Gomes foi coroada e mimada num dia muito especial Bruna Gomes completa 27 anos de idade nessa quinta-feira, passada dia 12 de janeiro e começou a ser mimada ainda no estúdio, quando comentava na TV e o novo reality show da estação, A Experiência Marta Cardoso interrompeu o programa para dar os parabéns à comentadora do programa que recebeu o carinho dos colegas de painel, incluindo Pedro Crispim que tinha um recado muito especial Olha posso dar um recado que as pessoas me pediram para dar a Bruna, pediu Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas notícias Então eu vou me levantar para te dar um recado, que é uma coroa que mandaram colocar aqui de Princesa Bruna Confessou Pedro Crispim que deixou a colega visivelmente muito emocionada E não esqueça Se você não é inscrito inscreva e ative o sininho Então eu vou me levantar para te dar um recado, que é 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 um rec